Meu tempo pertence ao futuro Às vezes esqueço que o muro É alto e não dá pra pular Arrisco e me aventuro Sujeito do verbo amar Arrisco e me aventuro Sujeito do verbo amar E vivo largado no mundo Não cansei de procurar Passar do presente e o futuro Do outro lado do muro Talvez esteja por lá Do outro lado do muro Talvez esteja por lá Meu tempo pertence ao futuro Voltei no passado pra ver Por que meu presente é escuro Por que não esqueço você Às vezes esqueço que o muro É alto e não dá pra pular Arrisco e me aventuro Sujeito do verbo amar Arrisco e me aventuro Sujeito do verbo amar E vivo largado no mundo Não cansei de procurar Passar do passado, 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 presente, o futuro Do outro lado do muro Talvez esteja por lá Do outro lado do muro Talvez esteja por lá Do outro lado do muro Talvez esteja por lá Do outro lado do muro Talvez esteja por lá